A rua era meio que de barro ainda, e quando choveu, a gente perdeu tudo numa enchente. Inclusive, toda a minha coletânea de choux chamaram Maravilha, Angélica, e todas as coisas que eu gostava de ouvir quando eu era criança. E aí, quando eu fui pra... Todos os seus pertences foram levados? Todos eles, bonecas, essas coisas, e os CDs. E aí eu fiquei com os do meu pai, porque meu pai viajou e não estava em casa nesse dia. E aí foi assim que eu comecei a cantar, comecei a ouvir as coisas do meu pai. Por isso que a gente tem a sensação de que a gente foi criada com músicas infantis e você com Steve Wonder. É, sim. Não, você parece até porque você cantava desde nova e você já tinha referências musicais mais rebuscadas do que as crianças têm normalmente. Era tipo isso, meio porque eu não tinha opção. Eu ouvia muito Michael Jackson, Steve Wonder, George Benson, Earth, Wind & Fire e Diana Ross. I thought that you speak English. I'm wrong or I'm right. But if I try to do with you a English conversation, do you, do you, do you, do you can? I, 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 if I, if I can, I think so. I'm in a same level. A cara dela é a melhor. A cara dela é a melhor. Até hoje não cresceram, são apenas duas bitos procurando alguém para se relacionar. Mas você sabe aquele momento em que todo adolescente está meio e eu, ai, ninguém gosta de mim, você fez essa fase. Super, eu tinha muito isso. Eu dei meu primeiro beijo com 17 para 18, para você ver que a fase demorou a passar. Mas aí deu beijo e deu, e deu. E deu onde na vila que ficava onde? Natal. Natal. Maravilhosa. Está tudo linkado, eu não dei não, maluca. Eu beijei 17 para 18. Dá, eu dei com... Deixa ela falar, não interrompe. Não, a minha primeira vez foi, eu não sei por que eu estou falando isso, você tem isso. Mas eu posso falar a minha. Eu olho para a sua cara e já falo as coisas. É, mas eu, eu, peraí. Isso acontece com você. Não, mas isso não tem o menor problema, eu posso falar. Eu, meu pai está assistindo, foi com 21 anos, meu pai não está, foi com 17. Ok. Tá. Meu pai talvez não saiba até hoje, mas... Foi com 20. Foi com 20. Isso. Pessoas, mentira! Mentira! Foi com 20 pessoas. 20 pessoas, foi a primeira vez. Foi a galera da Escola Natal que veio me visitar e foi maravilhoso. Foi uma grande festa? Não, foi com 20 anos. E você tem contato com essa pessoa? Com que pessoa? A primeira? Graças a Deus, não. É, eu também... Foi uma coisa que ali... Foi um... Isso esteve aqui e já se foi. E já se foi.